O povo, antes de começar esse vídeozão top que você vai deixar o like, eu quero explicar o seguinte Ai Léo, a moto tá falhando, ai Léo, que não sei o que da moto tá falhando Beleza, eu sei que a moto está falhando No vídeo ela estava falhando, o problema já foi corrigido e a gente mostra isso em um próximo vídeo Demorou? Acompanhe o vídeozão que tá pesado, top, a moto ficou muito boa pelo pistão original Se você quer saber a preparação que ela tem, comenta aí embaixo e aguarde os próximos vídeos Não me chame no WhatsApp porque eu não vou falar, demorou? Tamo junto Com o vídeo dando um acelero, daí ela já vai lá E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas depois que abre, você viu que delícia, ele sobe. Vamos lá. 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 Você é louco, mano. Deu mais de 155, viado. Ó, o cara não acredita, rapaz. Vamos mostrar as motos, rapaziada. Eu tô sem microfone. Eu quero dar ênfase nessa aqui primeiro. Foi a gente que fez. Mota o nosso parceiro, o João. Tamo junto. Preparação no pistão original. Pra quem quiser, ó. Pistão original. Você está ouvindo? Pistão original. Não foi trocado relação. E a moto passou do 155. Demorou? Agora é essa aqui. Essa aqui, ó, Daviado. Você é louco, mano. Pô, eu tava com 155 assim, ó. E o C do lado, mano. Você tirou na reta, mano. Se quiser desmontar, talvez pode desmontar. Aí, ó, se alguém duvidar que é 100% original dentro do motor aí, pode abrir? Pode abrir. Pode abrir. Se for original, vai escolher o kit que eu quiser, vai ter que expor. Andou, mano. Andou, se não fosse preparado, eu não buscava, não. Mas foi a descer, né? Mas aqui eu não deitei, né? Não, não. Pode sair agora? Pode. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.